Música Essa costelinha aqui eu não largo por nada, essa aqui vai até o fim. Só. Glória a Deus. E larga pra ver. É. Vamos lá. Uma das coisas que nós detectamos, que nós percebemos, é aquela palavrinha chamada conflito. Muitos casais têm passado por muitos conflitos. Principalmente conflitos pra que haja uma conciliação daquilo que se está pensando ou fazendo. Passa uma vez pra mim, Detusky, por favor. Um dos conflitos que a gente detectou, são os objetivos diferentes. Quando um casal não consegue colocar os seus objetivos como uma batalha em comum, eles começam a fazer divergências e eles entram em conflito. Então eu quero fazer faculdade, o outro quer passear na Rússia. Eu quero ir fazer mestrado, o outro quer passear na Europa. E aí a gente começa a brigar, porque a gente fica brigando naquele conflito. Não, mas eu vou fazer porque o meu é prioridade. Ah não, mas você pode esperar, porque é o meu sonho de infância. E começa aquele conflito entre o casal. Um outro conflito muito conhecido é a herança familiar. Que é o jeito que eu faço, o jeito que eu fui criado, é diferente do jeito que ele faz e do jeito que ele foi criado. Então eu começo a ter problemas pra conciliar as ideias. E isso gera conflito. No começo do meu casamento, o Léo queria, porque queria que eu fritasse um ovo num litro de óleo. E eu disse, não, mas a minha mãe não me ensinou assim. A minha mãe me ensinou só um pouquinho. Ele, não, mas como é que você vai pegar o óleo e jogar pra cima do ovo? Ele tem que... Não, mas você tá matando o ovo afogado. Eu quero fritar o ovo, eu não quero afogar o ovo. E aí tinha esses conflitos pequenos, onde a gente ficava, não conseguia se encaixar. Outro conflito também muito conhecido é o temperamento. Eita, dá um cliquezinho pra mim, por favor. Mais um. Enquanto o homem está distraído na caixa do nada, pensando em nada, eu quero sair de casa, enquanto eu tô... Mais um cliquezinho pra mim. Enquanto eu estou histérica porque eu quero sair, o outro resolve simplesmente esperar o avião passar, as coisas acontecerem, né? É igual meu marido, faltando meia hora pra sair, ele resolve fazer musculação. Aí eu tô lá de... Isso foi uma vez só. Várias vezes. Aí eu tô lá, irmão, me matando, e correndo. E ele tá lá. Onde você tá, Léo? Eu só estou escutando. Tá, tá. Eu não, ele não foi fazer musculação essa hora. Era só um treino rápido pra sair. É sempre essa desculpa. É um treino rápido. Então, eu fico com um temperamento mais explosivo, e o outro tem um temperamento mais tranquilo. Só nessa hora, inclusive. E isso, irmãos, gera conflito. E sabe o que é o perigo disso tudo? É que, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de você? Isso tá lá em Tiago 4.1. O que que nós queremos dizer com isso? Quando você tem conflitos com a sua esposa, e você começa a dar atenção pra esses pequenos conflitos, isso começa a provocar rupturas no teu casamento. Isso começa a provocar rachadura. E discussões desnecessárias. E sabe o que é mais engraçado? Eu já sei que ele é assim. Mas, mesmo assim, eu continuo ficando histérica. Toda vez que ele faz a mesma coisa. Quantos aqui tem algum problema parecido com o meu, no sentido... Só dois. Tá bom, três. Então, o que que acontece? Quando você começa... Só tô vendo as denúncias assim, ó. Quando você começa a permitir que essas pequenas rupturas comecem a ganhar proporções no seu casamento, você não percebe. Mas isso provoca em você o quê? Um desânimo para não querer falar mais sobre o assunto. Aí o que que você faz? Já falei tantas vezes, tô por aqui. Não falo mais. Da próxima eu ignoro. E aí o que que você faz? Você começa a empurrar o seu cônjuge. Você vai afastando ele de você. Porque você está permitindo que as rupturas, que esses atritos sejam maior do que vocês sentarem, conversarem e encontrarem uma solução. Então, se não tomar cuidado, essa ruptura cresce de tal forma que ela provoca o quê? Falta de diálogo. Então não permita, queridos, que isso aconteça. Ah, mas como que eu vou evitar isso? Seja um bom ouvinte. Ouça a necessidade do outro. Agora, mulheres, por favor, quem compartilha essa dor aqui comigo? Que quando você está tentando falar, o seu marido te corta no meio, já termina a sua fala e quer te dar a solução. Por favor, me ajudem, levante a mão. Ninguém, falei? Ninguém. Tá bom, vai. Tem mulher que você está tentando falar, o homem já quer antecipar a resposta, já quer concluir a tua resposta e o teu raciocínio. Ah, deixa eu falar aí também. Ó. Quer se defender, né? É interessante isso, ó. É que o homem, ele tem o raciocínio um pouco mais rápido. Não é que ele é melhor que as mulheres. Não, não, não é isso. Melhece um U. Mas tem um U. Não, não, escuta. Eu concluí, ó. Ele é um pouquinho mais rápido em algumas coisas. Aí, assim, a gente já sabe que a mulher vai chegar lá na frente e falar, ok, eu pago, tira da frente. Ah, tá. Mas é que em alguns momentos a gente entende que é errado isso. Eu, ela é esse exemplo aqui. Gente, tudo que a gente está falando aqui é absolutamente prático, não só das nossas experiências, mas também dos cursos que nós já ministramos e das igrejas de onde nós fomos. Nada é inventado aqui, não. É tudo verdadeiro. E eu era isso. Aliás, eu sou, mas toda forma, em todo momento, em todo instante, eu tendo a me conter. Porque quando ela começa determinado assunto, eu já sei onde vai chegar. Era um assunto que eu estava falando com o Tiago. Tiago, está aí? Tiago. Tiago, a gente, a hora que antes... E ele foi mais rápido que eu. Antes que eu comecei, ele queria falar, é isso daí mesmo, Léo. Estou contigo também. É do mesmo jeitinho. Estou com você. Mas é o homem, ele assim, ele já sabe onde vai chegar a conversa. E a gente se antecipa. Mas eu entendo que é errado. Mulheres, Lau, me perdoa. Já pedi perdão várias vezes. Mas é verdade. É o mal do homem. A gente é tão prático para algumas coisas, mas é lento para outras. E uma delas é entender que a pessoa, o teu cônjuge, ela quer falar. Ela quer explicar do jeito dela. Então, a partir de hoje, se tinha alguém que fazia isso também, não faça mais. Em nome de Jesus. A pessoa fala até o fim. Porque pode ser que tenha surpresinha no final.